Olá, seja muito bem-vindo a esta aula e hoje nós vamos aprender juntinhos aqui como que você vai fazer para criar os seus cursos. Existem três formas para você criar um curso. São elas, é o básico, o intermediário e o avançado. Porém, muitos de vocês chegaram aqui apenas com a ideia de lançar o básico, ou seja, um curso para cabeleireiros ou para barbeiros ou para manicures iniciantes. Mas existe uma área bem mais ampla que você pode e deve investir neste sentido. Eu vou te explicar agora. O curso básico é para cabeleireiro ou barbeiro ou manicure iniciante, como eu já falei. Ou seja, é o basicão mesmo, o normal, né? É aquela pessoa que está chegando agora para começar a iniciar a profissão. Ou seja, você escolhendo ensinar o básico é o mais difícil, evidentemente, mas é o que vai te render mais dinheiro assim a um longo prazo. porque é um curso que vai durar aí no mínimo três meses para que esse profissional saia capacitado se for barbeiro ou se for manicure. Se for cabeleireiro, é no mínimo cinco meses ou seis meses. Eu aconselho, se for cabeleireiro, mais ou menos, pelo menos nove meses de curso para que ele possa sair aí um profissional bem qualificado. Agora vamos passar para o nível intermediário. Quem são os profissionais que você vai ensinar quando ele já está no nível intermediário? São cabeleireiros, barbeiros e manicures que já são profissionais. Que já estão trabalhando, que já estão trabalhando profissionalmente como cabeleireiro, como barbeiro ou como manicure. Se você escolher esta classe ou se você pode escolher ambas, não tem problema nenhum. Isto vai aumentar e muito mais a sua renda. Para estes profissionais, os cursos são mais curtos. Você não pode fazer um curso de 30 dias para um profissional intermediário. ele não vai aceitar, ele não vai querer. Ele vai querer um curso de no máximo um dia ou dois dias, que já é um risco. O bom mesmo seria você criar um curso de um dia, ali de oito horas, para que você possa passar algum treinamento, alguma novidade que você aprendeu para aquele profissional que é intermediário. É desta forma que você vai passar, vender mais cursos para estes profissionais, para o profissional intermediário. São cursos rápidos, curso rápido que ensine uma técnica. Agora, um segredo que eu vou te falar. Quando você estiver montando o seu cronograma para este curso, procure não se estender muito. Eu recomendo que você faça com uma habilidade, por exemplo, uma química e ali você pega três modelos para fazer aquela mesma química com finalizações diferentes. Digamos, um cabelo curto, um cabelo médio e um cabelo grande. Ensine esta pessoa que está no nível intermediário. Estas são as formas para que você possa estar lançando os seus cursos e ganhando dinheiro. Agora, vamos para o nível avançado. Este já é um profissional qualificado. É um profissional mais exigente. O que que você vai fazer para lançar um curso para um profissional altamente gabaritado, altamente qualificado, com 10, 15, 20, 30 anos de experiência? Você vai lançar novidades. E como que você vai aprender essas novidades para que você possa vender este mini curso de 8 horas para este profissional altamente gabaritado? Sim, porque ele também não quer curso de 30 dias nem de 2 dias. Ele quer um curso de um dia só. Você vai fazer o seguinte, fique atento a tudo através das suas redes sociais e aprenda novidades. Quando você aprender uma nova novidade, uma nova habilidade, se ouviu falar de um curso, de uma técnica nova de corte de cabelo ou de aplicação de tinta ou de corte de cabelo masculino, você corre atrás, faz aquele curso daquela novidade e no dia seguinte você põe em prática. Chame um amigo, um irmão, uma irmã, um parente. Faça aquele trabalho que você aprendeu ontem no curso que você foi ou que você fez através do computador, um curso online, ponha ele em prática, tire várias fotos e através dessas fotos você vai começar a fazer os anúncios na internet, a fazer os anúncios nas suas redes sociais. Curso com técnica para cabeleireiros e barbeiros com mais de 10 anos de experiência ou com mais de 5 anos de experiência. Isso vai chamar muita atenção. Quando um cabeleireiro vê este anúncio, por exemplo, vê a chamada lá, técnica nova para cabeleireiros com mais de 5 anos de experiência ou mais de 10 anos de experiência, ele vai ser impactado automaticamente. E é aí que você vai conseguir vender um curso para esta pessoa e colocar várias pessoas aí na sua barbearia ou no seu salão para estar entregando esta novidade que você acabara de aprender no curso que você fez. Então, por isso que você deve sempre levar em consideração. Fazer um curso de uma técnica nova ou de uma estratégia nova é sempre um investimento. E sempre que você for fazer um curso novo, de uma nova técnica, sempre já vai pensando em lançar também aquele curso. O que você aprendeu? Não lance com o mesmo nome da pessoa que chegou dos Estados Unidos, por exemplo, e trouxe essa técnica nova. Você vai lançar com o seu nome. Mude o nome que seja alinhado com aquele nome que a pessoa já trouxe, alinhado com aquele nome e faça o seu lançamento. E pode ter certeza que vai chover de pessoas interessadas querendo fazer os seus cursos. Os seus cursos com as suas novas técnicas. Então, vamos resumir aqui esta aula. Primeiro, você vai ter um curso básico para cabeleireiros e barbeiros e manicures iniciantes. Isso você já sabe de cor salteado. Não precisa você correr atrás de conhecimentos, porque você já sabe tudo. Está tudo aí na sua mente. Não precisa investir em conhecimento. O segundo é o intermediário. Também não precisa investir muito em conhecimentos. Porque esses profissionais que estão no mercado há um ano, um ano e meio, dois anos, três, eles ainda tem muita coisa a aprender. Então, lance alguma coisa para este público. E por último, é o avançado, que você só pode lançar se você tiver uma nova técnica, um novo conhecimento. Para você adquirir esse novo conhecimento, você deve participar de workshops ou de cursos presenciais online. Tá ok? Então, esta foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido e gostado. Se entendeu, por favor, faça um comentário aqui na parte de baixo, para que a gente possa estar analisando aí depois o entendimento que você teve desta aula. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.